Olá, seja bem-vindo ao Conexão Servidor, um programa da Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, a EGAP. A cada 15 dias, daremos respostas às questões mais comuns do dia-a-dia da Administração Pública Paulista. Dividido em dois blocos, abordaremos neste programa algumas dúvidas sobre o Concurso de Promoção 2017 para os servidores que ocupam cargos ou funções-atividades regidos pela Lei Complementar 1080 de 2008. E para começar essa conexão, fique logo sabendo que poderá participar deste concurso de promoção o servidor que tiver, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício, ocupando cargo ou função-atividade de Oficial Administrativo, Oficial Operacional, Oficial Sócio-Cultural, Analista Administrativo, Analista Sócio-Cultural, Analista de Tecnologia ou Executivo Público. Vamos agora às perguntas? Como faço para participar do concurso de promoção? Para participar do concurso, você deve seguir corretamente as orientações dadas no edital para fazer a sua inscrição. Então, que tal começar lendo todo o edital de abertura de inscrições? Nele você encontrará todas as regras do concurso, a começar pelos requisitos de inscrição que deverá ser posteriormente validada pelo órgão de recursos humanos da sua Secretaria. Se você não se inscrever corretamente, não poderá fazer a prova e perderá a chance de pleitear uma promoção. Nós não queremos que isso aconteça, certo? Então, fique atento. Sou servidor titular de cargo efetivo na Secretaria da Educação, mas estou afastado em cargo em comissão na Secretaria de Planejamento e Gestão. Qual secretaria devo indicar como sendo a de vínculo? Lembra que dissemos que a sua inscrição deverá ser validada pelo órgão de recursos humanos da sua Secretaria? Essa Secretaria é a do seu cargo efetivo. No seu caso, você deve indicar a Secretaria da Educação. Ah, não se esqueça de atualizar toda a sua documentação junto à sua Secretaria de Origem, porque a promoção surtirá efeitos no seu cargo efetivo e o ato de promoção será emitido por essa Secretaria. Participei de concurso de promoção em 2014. Posso participar desse agora? Se você participou do concurso de promoção organizado em 2014 ou em anos anteriores, se você foi aprovado e está na Referência 3, infelizmente, você não poderá participar deste próximo concurso. Mas se você participou de concursos de promoção anteriores e não foi promovido, aí sim, você poderá participar deste concurso de agora. Sou oficial administrativo e ocupo cargo de nível médio. Preciso ter graduação para participar do concurso de promoção? Desde que a Lei Complementar 1250 de 2014 entrou em vigor, não é mais obrigatório para participar do concurso de promoção ter formação adicional à exigida para o exercício do cargo. Então prepare-se! Você poderá participar deste concurso de promoção. Sou analista administrativo que é um cargo de nível superior. Preciso ter pós-graduação para participar do concurso de promoção? Não! Você não precisa ser pós-graduado ou estar cursando pós-graduação para participar do concurso de promoção. Isso porque, de acordo com a Lei Complementar 1250 de 2014, para participar do concurso de promoção, não é mais necessário ter a formação adicional à exigida para o exercício do cargo. Há 10 anos sou servidor público estadual, titular do cargo de executivo público na Secretaria da Administração Penitenciária. Contudo, não concluí o estágio probatório, pois passei a ocupar cargo em comissão na Secretaria da Saúde e a contagem de tempo do meu estágio foi suspensa. Posso mesmo assim participar do concurso de promoção? O artigo 30 da Lei Complementar 1250 de 2014 diz que para ser promovido, o servidor deve ser declarado estável e a estabilidade só é conferida àqueles que concluíram com êxito o estágio probatório. Uma vez que a contagem de tempo está suspensa, considera-se que você ainda não concluiu o estágio probatório, o que impossibilita de participar do concurso de promoção. Já cumpriu o período do estágio probatório, mas o ato de declaração de estabilidade ainda não foi publicado. Posso mesmo assim participar deste concurso de promoção? Claro que pode! Isso porque você já conta com o requisito exigido por lei que é o cumprimento de 3 anos de efetivo exercício e este fato é o que garante o seu direito. A falta de uma formalidade, que neste caso é a publicação que declara a sua estabilidade, não impede que você participe do concurso de promoção. E a nossa última resposta de hoje é para a pergunta da Maria Conceição Viana Pereira. Confira! Maria Conceição, antes de mais nada, é muito importante saber por qual regra você se aposentará mais à frente. De qualquer maneira, podemos dizer que os valores da promoção serão aplicados sobre a aposentadoria, observados os critérios da aposentação. Isto é, se a aposentadoria for concedida pelo critério da paridade, será considerado o valor integral. Se for concedida pela média, o cálculo da média deverá considerar todos os valores recebidos. E termina por aqui o primeiro bloco de perguntas sobre o concurso de promoção 2017. Participe do nosso programa, sugira um tema, deixe sua dúvida nos comentários deste vídeo ou então participe por e-mail ou WhatsApp. Os nossos canais de comunicação são esses que você vê aqui na tela. Gostou do Conexão Servidor? Então deixe seu like para a gente, se inscreva em nosso canal e se habilite para receber as nossas atualizações. Espero que você se conecte ao próximo programa. Até lá! Música 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 Música